Pelo segundo ano seguido, a pandemia modificou a nossa maneira de viver a fé. Entre tantos desafios, 2021 pode se resumir no ano em que a igreja encontrou novos caminhos para evangelizar. Vamos ver juntos? Uma igreja em saída mesmo quando a pandemia exigia o contrário. Tem criança pequena, faz a diferença mesmo. Imigrantes e refugiados em Manaus encontraram auxílio no serviço pastoral. Muito obrigado, só deu o que pôde pagar tudo que... Eu não sei se faz. No Rio de Janeiro, até um santuário se transformou em padaria e restaurante para dar de comer a quem teve fome. Tem muita gente com fome na rua, muita. No Acre, as paróquias abriram as portas para as vítimas da enchente histórica que atingiu o Estado. Muita coisa vai mudar para a gente, porque é uma lição de vida. A arquidiocese de Belo Horizonte reformou casas por meio de uma rede de voluntários. A qualificação profissional oferecida em uma capela de Curitiba foi a porta de entrada para o mercado de trabalho. Da mesma maneira que eu precisei um dia e eles me ajudaram, o que eu posso estar fazendo já vai ajudar outras pessoas. E de onde menos se espera, o agir de Deus. Uma bênção ao estádio do time de futebol do coração e, em retribuição, doações da torcida. Eu fico feliz no nome do Senhor, está sendo levado a muitos corações. Então, Deus abençoe a todos vocês. A fé sustentada na esperança se tornou a mão que amparou o povo de Deus. Pandemia nenhuma foi capaz de limitar a igreja. Até foi preciso fechar os templos, mesmo durante a Semana Santa. Mais uma vez, o lar foi a nossa igreja doméstica. Em meio a novas formas de evangelização, 300 mil pessoas rezaram o Rosário da Madrugada. Neste período todo que a gente rezou, os testemunhos são imensos. Um padre do Espírito Santo encontrou na arte um método para levar Jesus ao coração dos pequenos. O que é que você tanto está olhando para essa cruz aqui, ó? O retorno dos acampamentos abertos ao público na Canção Nova foi uma alegria só. A gente tem passado por tudo que a gente passou e a gente está aqui podendo agradecer. É um privilégio. Quando outubro chegou, a principal rodovia do país foi tomada por uma grande romaria. A gente vem à Aparecida para agradecer. A gente chega doído, quebrado, mas se sente realizado. A casa da mãe Aparecida se encheu de filhos para a festa da padroeira. De braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor celebrou 90 anos. Referência para gerações, o querido Padre Zezinho completou 80 primaveras. O jubileu de ouro comemorou os 50 anos de batismo no Espírito Santo do fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. Antes de se despedir de 2021, uma multidão se reuniu para agradecer tudo o que vivemos ao longo do ano. Legenda Adriana Zanotto